A pedidos de muitos fãs do GD, essa dose do GD tem que ter essa canção. Mas é meu pensamento que vai te buscar, mais veloz que o vento. Mas se teus olhos pudessem ver, que na minha mente só dá pra ser. Mas qual é a noite que o céu me chora, daria minha vida pra te ver. Mas se teus olhos pudessem ver, que na minha mente só dá pra ser. Mas quando é noite que o céu me chora, daria minha vida pra te ver. E assim meus dias vão, e essa saudade não passa. Para um morrer de paixão, e o mundo não desabar. E aí eu canto uma canção, pra minha escolha não desfaçar. É a solução pro meu coração não chorar. E aí eu canto uma canção, pra minha escolha não desfaçar. É a solução pro meu coração não desfaçar. Lê, 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 lê E assim meus filhos vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desacarrar E aí eu dou uma canção Pra minha solidão disfarçar Solução do meu coração não chorar E aí eu dou uma canção Pra minha solidão disfarçar Solução do meu coração E aí eu dou uma canção E aí eu dou uma canção